E aí jogador, se liga, ó, mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal e hoje eu vim trazer um passo a passo de como fazer um degradê low fade baixo. Por que eu tô falando baixo? Porque muitas pessoas quando vai fazer um degradê low fade, sempre comentaram aqui no meu canal, né, falando Olha, eu gostei muito desse seu vídeo, só que onde eu fui lá no meu barbeiro, ele acaba fazendo muito alto. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer um degradê low fade baixo, tá bom? Pra você não subir demais e tornar o seu low fade um mid fade, beleza? Então, ó, passo a passo de hoje aí, degradê low fade baixo, beleza? Então, ó, tô com o meu parceiro aqui, o Pet, o querido dele é Pet, e a gente vai fazer um degradê bem legal aqui pra vocês, fechou? Ó, já curte esse vídeo aí, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida, segue a gente lá no Instagram e é isso, vambora. Demorou? Vamos pro passo a passo aí. Jogador, então se liga, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o nosso pente de número 4, pra gente dar uma limpada nessa altura aqui. Isso, se você quiser deixar grande, você pode deixar também, tá bom? Tá bom? Mas, vou passar a 4 aqui embaixo, ó, no ponto 1, só pra gente dar uma diminuída aqui na lateral, tá bom? Essa parte aqui não tem segredo, é simplesmente aí pra gente diminuir um pouco a altura. Olha, ó, passei a 4, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é com a 0 baixa totalmente, ó, no ponto 1 a gente vai fazer a primeira marcação, ó. Ó, não vai ser nem um dedo acima da orelha, porque senão já vai ficar muito alto, vai ser bem baixinho aqui mesmo, ó. Fazendo o movimento em C, ó, baixa aqui a orelha. E a gente vem só fazendo, ó, a primeira marcação aqui, ó. E aqui atrás a gente pode deixar um dedo de altura, tá, ó? Um dedo de altura da onde a gente faz o acabamento, tá bom, pessoal? Então, jogador, se liga, ó, aqui no nosso low fade baixo, A gente já tá utilizando aqui a 0, tá bom? Depois a gente pode limpar essa parte aqui com a maquininha de acabamento, pra gente dar um destaque melhor aí no nosso low fade baixo. Ó, só fazendo uma limpeza aqui, ó. Sempre movimente bastante a orelha aqui, que facilita pra você. E, ó, uma coisa muito importante. Eu vou fazer somente esse lado e vocês apliquem tudo que vocês aprenderam do outro lado, tá bom? Porque é simplesmente a mesma coisa. Ó, vou pegar a shaver. Vem dando uma limpada aqui, ó. Pra gente realçar aí o nosso low fade baixo. Ó. Se você tem dúvida aí de como fazer um low fade baixo, já deixa nos comentários. Pra gente saber onde a gente pode te ajudar mais, tá bom? Caso algumas das nossas explicações aqui nesse vídeo, a gente não tenha falado, não tenha ficado tão claro pra você, tá bom? Ó, a gente vai pegar agora um totalmente baixo e fazer a nossa próxima marcação de no máximo um dedo, ó. No máximo, não passe disso. Se você conseguir fazer até menos que um dedo, mas que fique, ó, visível a marcação de baixo, você pode fazer que vai ficar bem legal, tá? Ó, tá vendo aí a altura que eu deixei? Ó, não chega nem a ser um dedo, é um pouco menos. Pra remover a marcação de baixo, a gente coloca o pente meio. Vou colocar aqui no ponto número 3, tá bom? E começo, ó, fazendo a remoção dessa marcação, ó. Aqui a gente vai aliviando a altura dela. Ó, ponto 2 agora. Continuo em cima da marcação. Ó, vocês podem observar que já vai clareando legal a marcação. E agora jogo o poupamento na baixa. E trabalho só em cima da marcação, que ela já vai sair totalmente, ó. A gente não precisa trabalhar zero alta aqui. Aí você fala, ó, Mário, eu deixei marca, o que que eu faço? Aí você pode voltar na zero, se você deixou marca, tá bom? Vou voltar aqui no ponto 3, só pra ter a liberdade de subir um pouco mais nessa pontinha aqui, ó. E agora abaixo tudo e tiro essa última marcação. Então, ó, relembrando, jogador, se você deixou marcação aqui nessa parte da zero e você não conseguiu remover com pente meio, pode tirar o pente meio, joga na zero alta e vem trabalhando aqui e abaixando os pontos, tá bom? Até você conseguir remover. Nosso próximo pente aqui agora vai ser o pente 1,5. Tá bom? Pente 1,5, coloca no ponto 4, totalmente na alta. E vamos subindo no máximo meio dedo aqui também, ó. Ó, só as pontinhas, ó. Pra gente já começar a quebrar essa marcação, ó. Nossa, vocês podem observar que já vai ficando bem leve, só passando a 1,5 na alta, ó. E olha, não chega nem a dois dedos o nosso disfarce aqui, então o nosso low fade, ele é bem baixo, tá bom? Um low fade baixo bem legal aqui, ó. Ó, só removendo essa marcação. Agora eu posso jogar totalmente na baixa e trabalhar na marcação de baixo que for ficando, ó. Ó, a marcação ela continua aqui, ela não vai sair, por quê? Porque a gente fez a marcação com a 1 na baixa, então a gente só vai remover essa marcação 100% com a 1, tá? Ó, mas já conseguimos clarear um pouco mais. E agora a gente vai vir com a 1 novamente, só que agora na alta, pra gente poder remover essa marcação, ó. Começo na alta e posso ter a liberdade de ir baixando a alavanca conforme a gente vai precisando, ó. Você pode observar que o degradêzinho já fica legal, ó. Ponto 3 agora, o nosso paint de número 1, pra gente ir finalizando aí o nosso low fade, tá, ó. Ó, pessoal, agora só ficou essa marcação de cima, você tem duas opções pra trabalhar aqui. Você pode pegar a sua tesoura de debaste. Vou dar o exemplo pra vocês, ó. Essa é a primeira opção, você pode pegar aqui e vir trabalhando só nas pontas, ó. Pegar até com o lado mais fininho, ó, pra ficar melhor. Ó, só nas pontinhas mesmo, ó. Você já vai removendo essa marcação, tá vendo? Ou você pode trabalhar com o paint de número 2. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês nessa parte de trás. Pra qualquer forma que você quiser trabalhar, você vai poder, ó. Coloca na alta, tá, o 2. E só em cima da marcação, ó. Ó, como já vai saindo tudo, tá vendo? Então, ó, são duas formas que você pode trabalhar, ó. Trabalhei aqui, daqui pra frente, o tesourinho de debaste. E daqui pra trás, o paint 2 na alta, ó. Já fica um disfarce bem legal, tá vendo? Pra finalizar o seu disfarce, se for pra você tirar foto, ó. Pega 0, coloca na 0 alta. E trabalha aqui na diagonal, ó. Só pra você fazer uns pontos aqui, ó. Pra dar um destaque no seu degradê, ó. Tá bom? Isso aqui é se você for tirar foto. Pra realçar mais o seu trabalho. Mas no cliente do dia a dia, se você quiser, você pode fazer. Mas não há necessidade, tá? Ó. Ó, fica um low fade bem baixinho aqui, ó. Um dedo de altura, certinho. Tá vendo? Então, esse é um disfarce bem baixo. Um low fade bem baixo. Vou fazer essa parte do acabamento aqui, ó. Só pra vocês verem o destaque que dá, ó. Ó, vou trabalhar só mais um pouquinho aqui a tesourinha. Só nessa pontinha aqui. Ó, jogador, se liga. Então, esse aqui, ó. É o nosso low fade baixo. Um dedinho de altura. Tá bom? Mostrei o passo a passo pra vocês. Eu espero que você, barbeiro, consiga fazer isso aí na sua barbearia, quando o seu cliente pedir. E pra você que não é barbeiro, manda esse vídeo pro seu barbeiro, tira uma foto, explica pra ele o que que você quer. Tá bom? Porque muita gente comenta nos meus vídeos aqui, falando, Nossa, meu barbeiro não consegue fazer isso. Mostra esse vídeo pra ele. Compartilha aí. Tira um print. Não sei. Faça com que o seu barbeiro entregue esse resultado pra vocês aí. Muito fácil. Fechou? Tamo junto. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado final desse corte. Mas o passo a passo vocês já pegaram. Fechou? Relembrando. Low fade baixo. Pra você não errar. Fechou? Fala isso pro seu barbeiro. Tamo junto, rapaziada. Vou mostrar o resultado final aqui. É nóis. Fala isso pro seu barbeiro.